Bem, eu não estaria aqui se não fosse meu blog Se há algo que foi importante na minha vida nos últimos anos, foi o meu blog Importante em todos os sentidos Até do ponto de vista afetivo, de autoestima Para mim me defender, talvez nos últimos anos eu tenha sido o maior alvo da grande mídia Continuo sendo, abri os jornais hoje, a revista Época faz uma matéria Eu não existo nas investigações, nem nos inquéritos, nem nos fatos Mas, um dirigente do PT disse à época Portanto, ela já se esconde no sigilo da fonte Para ser processada Que eu, aquilo foi feito a partir de orientação minha E tem uma foto minha Se vocês, se alguém leu Muita gente já não lê mais A revista Veja Mas na matéria que foi feita A primeira matéria que foi feita A respeito do Antônio Palocci Meu companheiro Palocci Que foi na Veja, a primeira matéria A foto é minha A foto é minha E no final da matéria Está dito que o PT está muito preocupado com a minha atuação Vocês todos sabem, o PT não, ninguém faz outra coisa no PT A conseguir discutir a minha atuação Essa atuação Então, eu dou E o exemplo de Salvador Eu estou em Salvador fazendo um debate No comitê das estatais De apoio a Dilma, a nossa candidata Então, e estou deitando falação Falando, vários assuntos, muitas perguntas E alguém começa a fazer uma pergunta Dizendo assim Você não acha que existe excesso de liberdade? Eu já cortei quando ele falou isso E falei que nunca você repita isso Porque nós que vivemos a ditadura sabemos Eu não sei, não foi assim que eu falei Quão importante é a liberdade de informação Não existe excesso de liberdade Mas a mídia fez uma chatou no Brasil inteiro E começou uma campanha Porque estava dirigida contra o PT Contra a campanha da Dilma E lá também construíram a tese Que ia ser o governo só do PT Logo eu que sou tão aliancista Logo eu que sou acusado ao contrário De ser que está procurando aliança com o PMDB Muitos setores do PT não gostam disso Priorizo o PMDB como aliado Logo eu que construído durante toda a minha vida No PT, junto com a direção do PT A política de aliança que hoje é um sucesso E é no mundo Porque está sendo Muitos outros processos políticos Se dão conta que é uma importante Porque aliança não é aliança dos nossos partidos Dos nossos deputados e senadores Aliança não é só a coalizão de governo Uma aliança partidária Ou a base governista Aliança é bloco social Tem interesse dentro da sociedade Senão ela não resiste O PMDB é um partido que tem origem Tem uma história Tem uma base social Tem identidade Todos os partidos têm problemas Vícios, desvios Avanços e recursos Então eu sempre defendi Mas me taxaram como contra a aliança Então eu dou esse exemplo Por isso que eu dediquei Agora em agosto Faz cinco anos que eu faço bloco Todos os dias eu faço bloco E toda noite eu começo a fazer bloco E eu leio toda a imprensa Eu pago esse mil Até a veja Até a veja Eu leio toda a imprensa E mais o blog Me melhorou muito Porque me obrigou a pesquisar Você não pode escrever impunemente Você tem responsabilidade Isso é muito importante Mas eu estudo Porque a internet permite isso também Tem biblioteca Ou seja, aciona alguém Por exemplo, eu já mandei um e-mail Para o Márcio Pocha O Mendoza de Bach Você escreveu um artigo na fone Dizendo que o Fernando Henrique Aumentou o salário E o Lula não Todo mundo sabe que isso é verdade Escreveu Eu já mandei Para o Márcio Pocha Um artigo Falando para ele Márcio, você viu isso? Eu vi, não gostei Vou responder Já vou mostrar Como isso não é fácil Porque os dados que ele está usando São dados Que não se comprovam São estatísticas Que não Lógico Todos nós sabemos aqui Você pode fazer o uso Completamente diferente Certas médias Certos dados estatísticos Eu estou falando isso Para dizer No caso de nós Que todos estamos aqui Que temos uma grande identidade Na verdade Porque isso é um novo mundo Eu acho que O que nós precisamos Começar a discutir agora É a próxima etapa É o futuro Lógico que nós temos Tarecas importantes A banda larga é uma delas E tem que mobilizar E tem que pressionar Porque tem disputa Vocês sabem que tem disputa Tem pressão contra Banda larga Em todas as escolas Todos os postos de saúde Em todas as delegacias Nas casas Banda larga barata Veloz É uma revolução Política e cultural Fantástica no Brasil Já está sendo Porque o crescimento É tão grande E o aumento Algo que é muito importante O aumento Da produtividade Como deu o celular Por que é tão importante O aumento da produtividade Porque aumenta salário Que agrega valor Que permite que a sociedade Possa distribuir mais renda Tem disputa Com as telefônicas Porque tem custo Precisa fazer investimento Aliás o sistema já está O nosso sistema já está Sob pressão Porque vem falha Às vezes vem Esse número Não confere Não confere coisa nenhuma Para não cair na Natel Como Depois tem multa O PROCON pode acionar Já estão inventando Mecanismos Grandes investimentos Do governo federal Que tem restrições Orçamentárias Como vocês sabem Esse ano Não porque nós Queiramos fazer Nós é o governo Vamos falar que eu já estou O governo Nosso governo Não faz Porque nós fizemos 2008, 2009 Nós enfrentamos Uma crise econômica Nós investimos Liberamos 50 bilhões de reserva Liberamos 100 bilhões Do compulsório Alavancamos O investimento Alavancamos Os bancos públicos E agora Tem uma crise no mundo Que a mídia brasileira Não retrata como ela é Como ela é Nos Estados Unidos Na Europa Não é No Paraguai Na Bolívia No Peru Que estão crescendo No Uruguai Como é É dos desenvolvidos Ninguém Não aparece as causas Não aparece os responsáveis Quando é aqui, sim Então, essa crise Fez com que nós Tomássemos uma série De medidas E nós vamos ter que Fazê-lo Dentro das nossas Possibilidades orçamentárias Em 2014 Então nós temos que disputar Os recursos orçamentários Também Porque recursos orçamentários Se disputam No Congresso Nacional Os partidos políticos E a sociedade E nós vamos ter que Disputar recursos Para a banda larga O ministro sozinho E o responsável Para a banda larga Não dá conta Nós vamos ter que fazer E muito importante Do que o João Arruda Colocou Porque nós temos que Regular a mídia E temos que aprovar O PLC-16 Que é um avanço Um grande avanço Até porque É uma vergonha Que a convergência Da mídia Tinha acontecido De fato Já há anos E há anos Que no Brasil Não seja realidade Porque não é De interesse De alguns monopólios De alguns interesses Comerciais É quase É coisa gritante É você ser contra Como se fosse Ser contra as máquinas Ser contra a luz É isso que eles estão sendo Contra o progresso Contra o desenvolvimento Que querem manter Esse monopólio Agora nós Essa questão Do direito de resposta E de imagem Nós não temos Dado a devida importância Porque a Constituição Garante a liberdade E proíbe a censura Mas Da mesma Como o Cláusula Petra Também Garante o direito De resposta E de imagem Que não existe Na prática No Brasil Parte Muitas vezes O judiciário Não tem coragem De dar ganho de causa É isso E busca uma maneira De arquivar E não dar Ganho de causa Para aqueles que querem Precisa mudar Essa legislação Não tem nada a ver Nós sabemos Não tem nada a ver Com censura Regulação de mídia Existe em todos os países Eu já falei Escolham O mais conservador Olha, eu estava em Portugal Eu digo O Cavaco e Silva Que é um homem conservador Assinou A última regulação Portuguesa Disse expressamente Estou assinando Mas é muito conservadora Ele disse Ele queria uma Mais radical Ele Que é uma regulação De todos os países No Brasil não existe E o problema Que está em jogo Nesse momento No nosso país São interesses comerciais A disputa Pelo vôo Da publicidade Por isso que não querem Nem concorrência estrangeira E nem novos grupos Na mídia Não é que não querem Apenas Que a propaganda E a publicidade Oficial Seja descentralizada Como O João da lembrou bem Para 1.500 jornais Porque no Brasil Hoje Nós estamos vendo Um outro país Vai Cascavel Vou dar um exemplo Do estado Que eu considero Meu Aliás Sou cidadão Paranaense Por decisão Da Assembleia Legislativa Por unanimidade Mais anos já Cascavel é uma cidade Pujante Forte Que tem jornal Televisão e rádio De grupos Econômicos Novos Que surgiram Eu não estou nem falando Em jornal de sindicato De universidades Que deviam ter canais De televisão E de rádio Que tem nos outros países Aliás nos outros países A legislação diz Que quando surge Um movimento novo Ele tem que ter Algum acesso Algum direito A informar Quando surge Um problema ético Um problema cultural Tem que ter expressão Na mídia Diz na legislação Isso é regulado Mas aqui no Brasil Considerado escândalo Parece que nós Queremos implantar Uma ditadura Na informação No Brasil Mas não é o contrário Nós queremos acabar Com a ditadura Na informação Que existe no Brasil Então existe uma disputa Comercial Pela publicidade Também Com relação Ao avanço Da internet E do poder político Principalmente De informar É reserva de mercado Não falava de reserva De mercado informático Agora eles querem O reserva Do mercado Do direito de informar Eles não querem Dar a nós O direito de informar Eles querem Desqualificar os blogs E a internet Teve um Colunista da Folha De São Paulo Começou a escrever Um dia sobre o blog E eu li Falei Eu não estou acreditando Que eu estou lendo isso Como é que você vai Confiar Num blogueiro Quem vai responsabilizar Um blogueiro Como você vai acionar Um blogueiro Ué Isso vale Para eles Também Por que vale Só para o cidadão Para a cidadã Que tem o direito De ter um blog Um site A forma Adequada Que ela encontrar E se manifestar Na internet Existe uma disputa Política Do grande poder Que ela E isso é importante O poder de informar Por que Por que Que O Congresso Nacional A Câmara A Câmara De leis De mudar De leis De mudar o país Nós vamos ver Que Com todos os problemas Vale a pena Mas A campanha Para desmoralizar O poder Legislativo E o parlamento Porque Se esse poder Político É soberano E autônomo Ele faz A reforma Que precisa fazer Com relação Ao problema Dos meios de comunicação No Brasil Entre outras Nada contra Punir deputado Que Põe de passagem Punir deputado Porque Outra questão Agora Da maneira Que é apresentado O Brizola Deu o exemplo Da presidenta Falando Da plataforma Como agora Ela estava falando O plano de safra São 108 bilhões De reais O Brasil Não é O maior exportador De alimentos Nós não somos Essa potência Agropecuária E nem a agricultura Familiar brasileira É o que é Principalmente Nos últimos Nove anos Essa potência Que é uma mudança Social fantástica Também Porque nós temos O sol A terra E a água Que é fundamental Mas porque Existe uma política De crédito Subsidiado Dos bancos Públicos E do orçamento Da União Nós pagamos Imposto Para isso Esse dia Eu estava me dizendo É muito alta A carga tributária De 34% Eu falei É alta Precisa melhorar A aplicação Mas nós temos Coesão social Nós temos Previdência No Brasil Nós temos Neorgânia de assistência Social Nós temos Salário de desemprego Cada dia Nós temos O SUS Nós temos Escola pública Gratuita É o preço Que nós temos Que pagar Da mesma maneira Não, mas a gasolina A gasolina está alta No Brasil Nós temos Pressão Nós pesquisamos A 8 mil metros De profundidade Tiramos petróleo E gás De lá Nós temos Petrobras Nós pagamos Para isso Então existe Na verdade Nós temos Que assumir Isso O poder político Seu papel Eu estava Eu estava lendo O texto Do Marcelo E a tecnologia E nós Blogueiros Porque se nós Não travarmos Essa batalha Ela não será Travada Os nossos partidos Têm compromissos Com a PL-116 Com a regulação Da mídia Com a banda larga Com a liberdade Da internet Porque também A internet está ameaçada No mundo E no Brasil Por medidas legislativas Não as que o João Falava aqui Colocando Mas as que nós conhecemos O Sercorsi estava lá Pequeno Napoleão Posando Posando É quase elogio Além de ser um grande militar Estrategista Que me agrada muito Ele era Foi um grande estadista Porque expressou O momento da história De revolução De transformação Da história Lógico Enterrou Uma época Enterrou um mundo Que precisava ser enterrado Lógico Sangre, senhor e lágrimas Para todos os lados Dominou o mundo A terra e a fogo Mas fez uma grande transformação E aqui no Brasil O projeto Do ex-senal Agora deputado Ex-governador Azeredo Então tem uma luta Para ser travada Também Para evitar A restrição Não essa Que foi colocada aqui Mas a restrição Que no fundo É de opinião Que é para controlar a opinião Para controlar a força Política e social Que os blogs Têm Que o movimento Tem E terá cada vez mais Na sociedade brasileira E nós temos que Fazer um grande esforço Porque Veja bem Se tem algo Que só depende de nós mesmos São os nossos blocos Porque nós que pagamos A nossa hora de trabalho Porque custa A hora de trabalho Nós deixamos de trabalhar Estamos recebendo E o nosso esforço Está caro Nada disso aqui Custa barato E no caso Dos blogs Que vão crescendo Tem que ter redação Tem que ter Você tem que fazer entrevistas Você tem que Você tem que Começar a organizar Então Ainda tem mais essa ainda Nós não dependemos De ninguém Nós temos a liberdade Para escrever E falar o que nós quisermos Eu acredito que Nós estamos vivendo Um grande momento E a expressão disso É esse encontro aqui Estamos vivendo Um grande momento No Brasil também Não se iludam E se viem Na mídia Que a mídia Andra dizendo O que é inacreditável A Europa está parada Os Estados Unidos Está parada Tem uma guerra Na Líbia Os Estados Unidos Está fundados No Afeganistão No Paquistão E no Iraque Nem se fala mais A mídia desapareceu Com o Iraque Você percebeu Não se fala mais no Iraque Porque é um fracasso E uma derrota total E aqui no Brasil É que tem crise Nós somos problemas sociais E não somos poucos Nós não podemos esconder E as políticas Existem para isso O que nós estamos fazendo Esses meses É para isso Nós evitamos de novo Que o Brasil entrasse Numa crise internacional Nesses seis meses Com as políticas Que a presidenta adotou Algumas duras para nós Como o Lula adotou Em 2003 e 2004 Que custam caro Para nós adotar Mas não paramos O investimento Pelo contrário Se vocês olharem Eu fui ao consulado Norte-americano Tirar visto Eu fui viajar Cheguei na hora de embarcar E estava sem visto Coisa inacreditável Aí fui tirar O consul Ficou conversando Com quase duas horas Eu sigo no Brasil Sobre os Estados Unidos Sobre o que está acontecendo No Rio do Sul E me falou 2.300 vícios por dia Mas falou Mas isso aí Não é o mais importante Nós estamos dando Terceiro consulado do mundo É em São Paulo Agora você precisa ver O que eu estou recebendo Que vem dos Estados Unidos De interesse De investir no Brasil O Brasil vai receber Todas as grandes Indústrias e corporações Do mundo Vão vir para dentro Do Brasil Produzindo o Brasil Quase tudo Exporta para o Brasil De equipamento De tecnologia Porque a legislação Exige isso Porque a nossa política Exige E vai haver um salto Tecnológico no Brasil No caso da indústria De petróleo Gás e energia Extraordinário O país vai passar Por um momento Excepcional E a juventude brasileira Já entendeu isso Basta ver A pressão E o acesso Para a educação E dou mais um exemplo Que o presidente Lula Contava hoje Para nós O FIES mudou Quem é que sabe aqui? Sabe para que ele mudou? O estudante antes Tinha que dar uma garantia Não precisa mais Sabe a coisa mais importante Que mudou? Se ele prestar serviço social Depois ele não precisa pagar Mas saiu? A imprensa divulgou isso? Nem nós Nem nós Lula puxava Lula puxava A nossa orelha Falando hoje Para as macro-regiões Já passei Falando hoje Para as macro-regiões Do PT Então eu Primeiro quero agradecer Vocês terem me convidado aqui Porque eu sou um pouco Um blog maldito Por causa do personagem Sujo 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 Não por causa Não por causa Do blog Provavelmente dito Eu Evidentemente Me sinto Parte dessa comunidade Humildemente Dessa comunidade Estou disposto A travar Essa luta Junto Eu acho Que nós Temos mais Força Hoje De qualquer Talvez a gente Não faça ideia Da força que nós temos E o mundo está mostrando Eu acho que agora É a hora de dar um grande salto Partir para a mobilização Nós temos que Começar Nós temos que enfrentar Esses problemas Enfrentar esse sistema Com os partidos Esses partidos São nossos aliados Nessa questão Fundamental que é A democratização Dos meios de comunicação No Brasil Muito obrigado Passou o tempo E tanta gente A trabalhar De repente Essa clareza Para notar Quem sempre foi sincero E confiar Sem medo De ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Cresce a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula lá